Música Fiscais da Prefeitura e policiais militares fizeram esta manhã uma operação para retirar feirantes ambulantes das ruas do centro de Manaus. Os fiscais desativaram pelo menos 20 pontos onde os feirantes comercializavam verduras, frutas e peixes. A mercadoria foi apreendida. De acordo com a Secretaria Municipal de Abastecimento, pelo menos 160 feirantes atuam de forma irregular no centro da capital. O estoque, a forma como é a exposição da mercadoria, todas essas características são inadequadas, expondo a população ao consumo de um material que está sendo indevidamente armazenado ou exposto. Entre outras situações, o trânsito, o fluxo do pedestre nas calçadas, muitas vezes tendo que descer a pista para ultrapassar o ambulante que está obstruindo a calçada, expondo a segurança da sua própria pessoa, da família, da criança que o acompanha. 500 policiais militares e 60 fiscais da SEMPAB participaram da Operação Caramuri. Comerciantes e pedestres aprovaram a ação. Melhora, onde a organização há melhoria, né? Esta ambulante, que perdeu toda a mercadoria, diz que atuava como ambulante de forma irregular porque está desempregada e a prefeitura nunca teria dado apoio para organizar a atividade. Mais de 600 reais dentro do meu carro, entendeu? Levaram o sombreiro, levaram tudo, não me deram palavra de nada, entendeu? Aí eu estou aqui aérea, não sei o que eu faço, né? De acordo com a SEMPAB, a prefeitura estuda um projeto para criar uma feira itinerante no centro, o que beneficiaria os feirantes catalogados pela secretaria. Ainda não há uma data definida para a abertura desse serviço. Legenda Adriana Zanotto